Olá pessoal, hoje o canal era uma vez vai contar para vocês a história, a primavera e a festa das flores mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal o sol levantou-se bem cedinho e com seus raios brilhantes acordou todas as flores do jardim ele queria que elas se preparassem para a festa as flores foram acordando pouco a pouco enquanto o sol as observava do céu as margaridas todas animadas arrumavam-se para o grande momento de finalmente aparecer no jardim elas escolhiam cuidadosamente as cores que iriam usar no dia da festa os antúrios queriam marcar presença com as suas cores vibrantes nesse dia e por isso enfeitavam-se todos querendo ser os mais bonitos do evento os cravos todos cheios de babados e orgulho estavam certos de que seriam os mais elegantes as rosas coloridas estavam animadas e ansiosas conferindo todos os detalhes pois não queriam que nada lhes faltasse no céu as borboletas e os passarinhos voavam para lá e para cá e quando desciam sobre uma florzinha era sempre para ajudá-la a arrumar-se melhor porque todas deveriam ficar lindas para o grande momento quando os girassóis apareceram deslumbrantes trazendo umas abelhinhas juntos com eles foi uma alegria só e todas as flores aplaudiram entusiasmadas flores e mais flores chegavam de todos os cantos enfeitando o jardim muitas delas vieram de longe só para participar da grande festa as joaninhas, as libélulas e os beija-flores também vieram pois queriam comemorar o grande dia junto com as flores logo começou uma grande agitação no reino das flores você sabe por quê? porque estava chegando ao jardim naquele exato momento a tão esperada primavera sim, aquela festa toda foi feita justamente para ela e quando chegou majestosa arrastando seu vestido de luz pelo jardim todas as flores ficaram fascinadas com seu encanto a primavera querendo mostrar sua gratidão às flores pegou uma de cada espécie e fez um lindo buquê todo colorido e perfumado escolheu algumas dessas flores para colocá-las nos cabelos e olhando-se no espelho abriu um lindo sorriso para os seus convidados ela andou pelo jardim e admirou-se com a beleza das flores que via afinal, todas estavam magníficas foi então que a primavera abriu seus braços e saiu tanta luz do seu corpo que imediatamente todas as flores do jardim próximos e distantes abriram-se e efeitaram as cidades a festa foi bonita, colorida e muito animada e durante três meses as flores emanavam pura alegria durante esse período todos os dias nasciam florezinhas no meio das folhinhas dos canteiros ao final da estação da primavera todas as flores já sabiam que haviam sido criadas para deixar o nosso mundo mais bonito colorido e perfumado e sentiam-se muito importantes por isso a festa da primavera só acabou no dia em que o sol nasceu mais forte e imponente do que nunca trazendo consigo um brilho diferente nesse dia a primavera despediu-se das flores saiu do jardim levando consigo um buquê de flores coloridas e partiu, deixando no ar o seu perfume e a sua doçura enquanto isso no céu, o sol assistia a tudo e brilhava feliz porque o verão estava apenas começando mas essa é uma outra história, viu? essa foi a história a primavera e a festa das flores gostaram? um beijo bem grande para vocês e até a próxima e aí e aí e aí